Pessoal, esse cara aqui é o João. Calma, João. Você tem que beijar o pessoal. Bom, não adianta falar que ele é beijoqueiro, né? Ele já tem dois aninhos, não cresce mais. Você quer ir brincar, João? Calma. Ó, o pessoal lá tem um quintal, uma casa, um apartamento doido. Esperando você, João Dinho. Viu? Ele é bom do coração. Ele é aquele teu amigo, querendo uma companhia, uma família. Vem conhecer o João Dinho, estamos aqui. Avenida Pacaembu, 1721, até as 5 horas. Pequenininho, não cresce mais. Se você não puder adotar esse carinho aqui, nos ajude divulgando. Curtindo a nossa página. Só assim a gente vai conseguir um lar de ilho pra todo mundo. E ó, a promoção ainda, quem doar 5 quilos de ração, preenche um cupãozinho e vai concorrer a um carrinho do Melfinho Piquet. Grande parceiro na proteção animal. Tamo junto, ajude o carracel e venha conhecer o João Dinho. Ah, legal, João! É tudo de bom! Tchau, tchau, tchau.